Sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao quarto dia da TECLIC, um evento realizado pelos Avenicoders focado em inovação. Muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Nessa sessão também receberemos alguns clientes de diferentes empresas que são nossos convidados especiais. Gostaria de lembrar que todo o nosso espaço de troca, dúvidas e comentários serão realizados lá na IC Hub, a nossa rede social interna. A gente criou um grupo especialmente, exclusivamente para a TECLIC. Eu vou compartilhar aqui o link. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre The Real Big Data. Para falar sobre este tema, vamos dar as boas-vindas à Bruna Vaz. Seja muito bem-vinda aí, Bruna. A palavra é toda contigo. Obrigada, Cauê. Bom, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar de um assunto The Real Big Data, né? Que está todo mundo aqui. Eu vou começar me apresentando. Eu sou que há aqui na AC. Eu tenho mais ou menos quatro anos de empresa, que eu trabalho aqui. Sou pesquisadora hoje na Universidade de São Paulo, na área de astrofísica de altas energias. E aí eu trabalho com a parte de física computacional. Sou podcaster, num podcast que chama Descansados. Faço divulgação científica e sou muito fã da DC Comics e do Senhor dos Anéis. Enfim, só dando esse geralzinho. E eu quebrei a apresentação de hoje em cinco pontos. Eu juro que eu tentei fazer o máximo menos astrofísica e mais Big Data, mas não tem como. Eu não consigo falar muito de Astronomical Data sem falar da astrofísica. Então a gente vai falar em cinco pontos aqui, né? Como que a gente estuda o universo, o método científico, quanto de informação a gente tem hoje no universo, o processo de coletar, minerar e processar esses dados e testando os experimentos e analisando os resultados. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante, fique à vontade para levantar a mão e perguntar. E vamos lá. Como que a gente estuda o universo hoje? Eu preciso muito falar dessa parte, porque para vocês entenderem mais ou menos a quantidade de dados, a gente precisa entender a luz. O que é a luz hoje? A luz que a gente conhece é só essa partezinha aqui que é a luz visível. Tudo que a gente está vendo, vocês estão me vendo, o computador, tudo ao seu redor, é a luz visível. Essa luz visível é somente uma parte do espectro da luz. Todo o restante do universo, tudo que existe no universo, a luz pode ser emitida de diferentes outras formas, que é o que a gente chama daqui desse espectro de luz e a luz pode ser emitida em formas de radiação e com diferentes frequências e diferentes comprimentos de ondas. Então, vamos esquecer um pouquinho da luz visível, que é exatamente isso que vocês estão me vendo. Agora vocês conseguem me ver porque os olhos de vocês conseguem captar somente a luz visível. E aí o meu corpo e tudo está emitindo luz visível para os olhos de vocês, que é por isso que vocês conseguem me ver. Mas, tirando a luz visível, existem inúmeras outras formas de radiação que são emitidas que a gente não consegue ver a olho nu, que é os raios cósmicos, os raios-x, as micro-ondas, as ondas de rádio, infravermelho, ultravioleta, vários comprimentos. Eu até coloquei esse meme aqui falando da dualidade da luz, que ela pode se comportar como onda e partícula, que vocês vão ver mais ao longo do tempo. Sei que parece que está muito técnico, eu sei que é uma aula de física, mas por um tempo vocês vão entender por que eu estou falando sobre esses dados. Enfim, é muito importante porque cada coisa no universo hoje, eles emitem um certo tipo de comprimento de onda. Então, se você está estudando galáxias, você vai estudar um certo tipo de comprimento de onda da luz, se você está estudando planetas, você vai estudar um outro tipo. E esse é o primeiro passo que você tem para poder entender dos seus dados. Essa parte é muito importante porque, mais para frente, vocês vão ver da quantidade de dados que a gente tem hoje. Então, a gente precisa limitar. Eu vou deixar isso, mas que na hora que eu vou falar do método científico. Mas, enfim, esse é o primeiro passo que sabemos. Tudo no universo é luz. A luz é toda a informação que a gente tem. Então, quando a gente fala de dados, quando a gente trabalha com astronomia, com astrofísica, a gente está falando sobre luz. Então, e aí eu até coloquei, né? Tudo que a gente sabe hoje sobre o universo, sobre a física, as leis que a gente conhece, tudo isso a gente aprendeu estudando a luz. Seja a luz visível, seja outros comprimentos de ondas. E eu coloquei aqui duas coisas. Os astrônomos e os astrofísicos, eles vão estudar principalmente a luminosidade. E a luminosidade, ela é a medida de dispersão em forma de energia que um objeto dispersa. Essa informação é muito importante porque, vamos supor, eu estou estudando galáxias. Eu vou estudar as galáxias através da energia que essas galáxias dispersam, que essas galáxias emitem. E eu coloquei aqui o Big Bang, por quê? Porque a gente tem 14,5 bilhões de anos de data. Então, de dados, né? A gente tem 14 bilhões de dados. E quando eu falo 14 bilhões de anos, eu estou falando informação da luz que está viajando. Tem mais de 14 bilhões de anos. E sim, a gente tem informação dessa luz de 14 bilhões de anos atrás. Vou mostrar o gráfico delas lá na frente. Então, ainda nem cheguei nos números, mas já dá para ter uma ideia que é 14 bilhões de anos de dados que a gente tem. Então, né? Tema aqui do Big Bang. Aqui é só para dar contexto. Isso aqui é uma evolução de como as coisas foram sendo, mas a gente tem luz que é resultado do que sobrou da radiação desse ponto aqui até hoje. Viajando no universo. Então, tá bom. Passamos de como que a gente estuda. Como é que a gente detecta isso, né? E aí, o que eu faço com essa informação? Sei o que é a luz, sei o que é o universo agora, como que ele comporta e como que eu detecto. Hoje, a gente tem observatórios tanto aqui na Terra quanto fora da Terra. Eu coloquei um exemplo aqui de alguns desses telescópios que estão captando dados para a gente. E as pessoas sempre acham que quando a gente fala usar um telescópio, que a gente está lá com o olho, fazendo notações e pegando todas as informações. É muito provavelmente, a última vez que isso aconteceu foi quando o Kepler estava fazendo observações muitos anos atrás. Hoje, não. Hoje, os telescópios estão, assim, gigantescos em áreas absurdas de grande. E eles estão lá coletando dados que vão ser processados, colocados dentro. Eles têm um programa que vão minerar esses dados, vão transformar esses dados de forma mais legível. Vão colocar esses dados, seja na nuvem, enfim. Os telescópios são basicamente o sistema de captação de luz que a gente tem. Eu voltei, só voltar aqui no espectro da luz. Cada telescópio vai captar uma parte específica da luz. Então, aqui, o Hubble, por exemplo, ele tem seis instrumentos. Ele capta a luz de várias zonas, mas o principal dele é da ultravioleta até o infravermelho. Então, por exemplo, a minha pesquisa hoje, ela está nessa parte aqui, de raios cósmicos. Então, eu não vou usar os dados do Hubble para poder estudar nada. E esse aqui, que é uma uniquí, é um dos maiores observatórios que a gente tem. Todos os observatórios, eles precisam ficar em áreas extremamente afastadas, que não sejam úmidas, de preferência áreas mais altas. Por quê? Vocês já devem conhecer o conceito de bias, de dados. E a gente tem essa mesma forma quando a gente está trabalhando com astrofísica. Tudo, como a gente está coletando dados aqui na Terra, tudo que acontece no ar, fumaça, poluição luminosa, tudo isso pode afetar os seus dados. E se afeta os seus dados, você não tem um resultado, como é que eu posso dizer, assertivo. Você teria que fazer muitos outros tipos de testes para garantir que os seus dados estão limpos. É um conceito bem parecido com o que a gente tem hoje, quando a gente vai trabalhar com inteligência artificial, treinamento de modelos, a gente tem que ter muito cuidado com os dados que a gente está trabalhando. Por isso que os telescópios que ficam na Terra hoje, eles ficam em áreas bastante afastadas. E esses telescópios, eles estão captando tantos dados por dia, eu vou mostrar muito perfeito, que é absurdo. Então, existe uma estrutura de dados muito grande. Vou mostrar mais. O nosso novo BB, que foi lançado no Natal do ano passado, foi o presente de Natal para todo mundo, que é da área da astrofísica. Ele vai ser um dos mais potentes telescópios que a gente já teve. E, diferentemente do Hubble, ele não está substituindo o Hubble, mas diferente dele, ele vai captar um outro tipo de comprimento de onda. Então, ele vai focar principalmente no infravermelho. O infravermelho nos diz outros tipos de informação sobre o Universo. Agora, eu estou falando só de astrofísica, mas, enfim, é importante essa parte. Aqui eu coloquei mais um, porque isso aqui é um telescópio, bem diferente desses aqui, que são todos bonitinhos. Vocês devem estar acostumados a ter aqueles cúpulos, ou, então, um espelho gigantesco, tipo esses aqui. Mas isso aqui também é um observatório, que está coletando os dados. Inclusive, é um observatório que eu uso hoje na minha pesquisa, que chama Pierre Alger, e ele fica lá na Argentina. Esse telescópio, ele capita unicamente raios gamas e raios cósmicos, que são partículas de altas energias que entram aqui na Terra. Esse aqui é o Event Horizon Telescope, foi o que gerou para a gente a foto do buraco negro. Vou mostrar ela ali na frente. E ele não é um telescópio, ele é um conjunto de telescópio, e são combinados, eles colocam umas informações, fazem uma mágica lá, científica e computacional, que eles colocam, e esses telescópios estão sempre apontando para o mesmo target. E aí, como assim? Isso significa, pensa assim, ele está espalhado pelo globo, então a gente garante que à medida que a Terra gira, ele está sempre coletando dados do mesmo lugar que ele está observando. E aí, vamos lá. Já sabemos, então, como é que a gente estuda o universo. Antes da gente chegar nos dados, mais uma vez, eu vou falar da parte do método científico. Por quê? Hoje, a gente tem muitos dados. Muitos dados. Então, o método científico, ele é muito importante, porque ele garante que, quando a gente está fazendo pesquisa, quando a gente está trabalhando com esses dados, a gente aplica conceitos que garantem que a gente está cético sobre o que estamos pesquisando, então isso significa, vamos supor que eu estou estudando buraco negro. E eu tenho certeza, teorizado para mim, que isso acontece por conta de X e Y para o C e C. Eu não posso deixar isso afetar a minha pesquisa. Então, quando a gente trabalha com essa quantidade de dados, e não só nessa quantidade, mas acho que qualquer outro, qualquer outro big data, a gente tem que sempre aplicar aquele conceito da estatística de que correlação não aplica causalidade. Então, o método científico, ele garante que a gente desenvolva pesquisa e que a gente faça de forma que eu, né, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu acredito, crenças e afim, não impliquem sobre a minha pesquisa. Isso é muito importante, por quê? A ciência, ela é muito colaborativa. É muito, muito, muito improvável você vai trabalhar sozinho na ciência. Você não produz ciência sozinho. Então, os resultados de um experimento, de uma pesquisa, precisam ser sempre muito bem consolidados. E é no método científico que a estatística entra muito forte. Quando a gente trabalha com esses dados, é puramente estatística. E aí, é por isso que a ciência de dados tem ficado tão forte aqui, porque é puramente estatística e a gente precisa sempre garantir que os dados que a gente está mostrando, eles podem ser testados e validados. Dentro da astrofísica, assim como na TI, assim como todas as áreas, a gente tem diversas sub-áreas. A gente não consegue, hoje, estudar tudo. Eu vou fazer a Terra um supercomputador que vai estudar todo o tipo de informação que recebe. Não tem como. A gente nunca poderia processar. E agora, com todas essas novas tecnologias que se tornaram a melhor amiga da astrofísica, com todas essas novas tecnologias, a gente é capaz de estudar com mais detalhes. A gente consegue coletar mais dados. Então, o desenvolvimento da tecnologia, principalmente a computação em nuvem, permite que hoje a gente trabalhe com diferentes tipos de dados e áreas possam colaborar entre si de uma forma que seja fácil. E eu vou falar disso mais para frente. Eu falei lá no início sobre os dados que estão viajando desde o Big Day. Isso aqui é o mapa que mostra. Isso aqui é a radiação. Então, sempre quando eu falar radiação, pensem em luz. Luz emitida com o comprimento de onda diferente do que a gente pode ver. Está luz visível. Isso aqui é a radiação que sobrou desde o Big Day. E eles conseguiram fazer um mapa no universo observável dessa radiação, que é isso aqui. E isso pode ser feito graças à evolução da tecnologia e de experimentos feitos com o método científico. Tá. Agora, falando um pouquinho de dados. Nesse telescópio que eu mostrei aqui, que é o Event Horizon Telescope, eles estavam tentando provar, né, uns anos... Tem o quê? 2018? Não, 2017. Enfim, esqueci a data. Mas eles conseguiram mostrar para a gente a primeira foto do buraco negro. E como é que isso foi feito? A Kate Baum é uma cientista da computação fantástica. Ela é professora lá no MIT. E eles, né, quando você vai usar um telescópio, você precisa todo de uma pesquisa pronta, explicando o tempo que você vai precisar usar, para onde ele vai apontar e estudar. Enfim, é um processo super burocrático. Mas, durante quatro dias, todos os telescópios do Event Horizon Telescope, eles apontaram para esse buraco negro aqui. Esse é um buraco negro que ele está a mais ou menos 55 milhões de anos-luz da Terra. E durante cinco dias apenas... Oh, perdão. Durante quatro dias, eles coletaram cinco petabytes de dados. Cinco petabytes de dados é tanta coisa que não teria como transferir isso pela internet. Não teria como enviar esses dados pela internet. Então, foi uma tonelada de discos rígidos que precisaram ser fisicamente transportados até o MIT. E aí, né, a Kate Baum, ela foi a cientista que liderou a criação do algoritmo que processou esses dados e gerou para a gente a foto do buraco negro. Então, isso a gente está cinco petabytes olhando um único objeto no universo durante quatro dias. Isso foi a quantidade de dados para gerar uma foto. Assim, essa foto significou muita coisa, provou muitas coisas para a gente, mas é só para eu ter uma ideia do tanto que... do tanto de dados que isso envolve. É claro que esse processamento dessa quantidade de dados, o MIT, ele tem uma estrutura incrível para poder lidar com isso, né? É como se tivessem processado... Não foi da noite para o dia, foi um... Depois que eles coletaram, levou um bom tempo também. Várias tentativas e erros, e por aí vai. Mas... Ah, e para vocês terem ideia, cinco petabytes de dados seria mais ou menos cinco mil anos de áudio MP3. Então, muita coisa para uma foto. Só para a gente lembrar mais ou menos do que é um petabyte para a gente chegar no Big Data. Então, é muita coisa. Muita coisa. E aqui eu coloquei só uma ideia dos projetos e telescópios da quantidade de dados que são produzidos pelos telescópios. Então, a gente tem esse aqui, que é um... Que é um que está estudando galáxia. Ele pode... Que ele pode... Que ele é esperado que ele colete 40 petabytes de dados. E isso tudo são projetos de pesquisa que estão focados em estudar uma coisa específica. Não é um geral. Então, ele vai estudar um grupo de galáxias, ele vai estudar algum tipo de partícula. Não é um estudo geral. E já gera essa quantidade de dados. Então, quantos de dados que a gente tem hoje? Se a gente for estudar. Antes de falar do universo, vamos falar dos dados que a gente tem hoje. Em 2017, eles calcularam que o Facebook, o Google e o YouTube juntos tinham em torno de 35 mil petabytes de dados. isso naquela época, né? Convite 4K e etc. E já tinha essa quantidade de dados muito grande. E em torno do... Se eu não me engano, o Facebook coleta cerca de 800 petabytes de dados por dia. Alguma coisa por aí. Que é muita coisa já. O Sun, que é o maior laboratório de partículas que a gente tem hoje, eles anunciaram, a gente falou um tempo atrás, porque eles tinham cerca de 200 petabytes de dados dentro do... armazenados com ele, né? Então, isso para ter uma ideia. 35 mil. E aí, quando a gente fala de universo, a gente teve um matemático, que é o doutor Melvin Vobson, que ele fez um estudo que ele estimou quanta... está até aqui o link do artigo científico, para quem quiser pesquisar, mas ele estimou quanto que cada partícula elementar no universo carregava de informação. E isso, mais ou menos, deu 1.500 bytes, 1.500 bytes, mais ou menos, de informação. Baseado nesse número, ele chegou à conclusão que a estimativa de que toda matéria visível do universo tem cerca de 6 vezes 10 elevado a 80 bits. Quanto que é isso? Esse número aí, que eu não sei nem ler. Isso tudo de zettabytes. E isso é só informação? Parece muito. É muita coisa, né? E isso é somente a informação de 5% do universo, que é somente da matéria visível. Então, vamos lá. O universo, ele... A matéria que a gente conhece, né? Que é o que a gente chama de matéria bariônica. Eu, você, o computador, tudo ao seu redor, é somente 5% de tudo que constitui o universo. E todo esse 5%, se a gente for colocar em dados do que existe no universo, é isso aqui. E aí, voltando, o zettabyte está aqui, gente. Olha o número de informação que a gente teria. Obviamente, é impossível processar esses dados. Não tem como. Nem se a gente fosse... Se a Terra inteira fosse um computador e que tivesse uma capacidade de processamento absurda, a gente juntasse todos os resources que existem no mundo, a gente não teria como processar esses dados. Isso é impossível. E focando, mais uma vez, esse número é somente disso aqui. da matéria que a gente conhece. Porque, literalmente, 95% do universo, a gente não sabe o que é. A gente sabe que existe, mas a gente não sabe do que é. Então, né? Sabemos que esse aqui é o número estimado de informação que a gente tem no universo. Vamos para a parte, realmente, do big data. Para o collecting, a gente volta... Para a partir de coletar, a gente volta para o observatório. Aí, voltando, cada observatório vai ter, vai captar o comprimento de onda e a frequência baseado no que está estudando. Então, por exemplo, a minha pesquisa hoje é com altas energias. Então, a gente capta partículas de altas energias que entram na atmosfera. Essa é a minha pesquisa. Eu não faço ideia do que outra pessoa está fazendo, como é que ela está processando da parte de planetas que está estudando. cada telescópio tem um tipo de dados. Claro que eu posso... Eu posso combinar os dados, mas a primeira coisa que você faz quando você trabalha com esses dados astronômicos é realmente limitar o campo de estudo que você vai ter. Porque, que nem a gente viu, não teríamos como a gente processar tantos dados. E olha que a gente tem muitos bons recursos hoje, mas a gente não teria como processar. E aí, coletando os dados, a maioria dos observatórios eles têm os dados open to anyone. Então, se eles são abertos para o público, você pode ir lá, acessar os dados do observatório. Muitas vezes eles vão estar em nuvem e pode processar uma parte muito pequena dele, se você quiser. Mas aí é a parte de coleta. Uma das coisas que a gente faz na coleta de dados é que a gente já... A primeira coisa que a gente faz é a da mineração, que eu falo lá em seguida. Hoje, a gente tem desafios muito grandes, que é... Diferentemente da computação, né? Eu acho que isso é muito pelo fato da gente não ter tantas pessoas da computação, talvez, trabalhando com isso, mas os dados têm tipos muito diferentes. Então, você pode trabalhar com dados estruturados, sendo estruturados, totalmente desestruturados ao mesmo tempo. Então, esse é um dos maiores desafios hoje quando a gente vai trabalhar com big, big, big data. Porque a gente tem uma quantidade de dados absurdos e cada um dos dados que a gente está precisando trabalhar, eles têm um formato completamente diferente. Então, isso é um desafio muito grande e também porque nem todas as ferramentas comuns que a gente conhece hoje, talvez, vão te dar suporte. O Python, por exemplo, ele foi uma solução linda para a astrofísica. Hoje, assim, praticamente todo astrofísico que mexe com essa parte experimental trabalha com Python. Porém, quando você usa Python, você acaba tendo que fazer muito mais testes do que quando você usa frameworks mais específicos como esse. Esse aqui é um framework do CERN, que fica na Suíça, né? Que é um framework de data análises. E esse framework é um framework desenvolvido por cientistas muito bem testados de cabo a rabo. Então, assim, ele é bem... E ele roda e ser mais mais essa parte chata para mim porque eu não sou muito fã de ser mais mais. Mas ele também tem a interface de paz e etc. E aí, esse é o desafio porque mesmo que você seja, por exemplo, no meu caso, né? Que sou uma pessoa da computação, acaba que os frameworks que você tem disponível para você processar e analisar, visualizar esses dados são frameworks muito específicos do que você está acostumado com o mercado. Então, bom, assim, é... Primeira vez que eu mexi com eles e eu tive que escrever... Com esse guia eu tive que escrever 30 linhas de código porque para uma coisa que o Python faria em uma linha, eu quase chorei. Então, assim, esse é um dos desafios muito grandes, porém, eu confio muito mais nos resultados que eu vou ter desse framework do que se eu estivesse usando algumas outras bibliotecas e frameworks que são mais comuns no mercado. Mining the data. Essa parte é igualzinha que a gente tem hoje aqui no mercado. Idêntica. A gente não tem nenhuma diferença desse ponto. Todos os dados que a gente recebe, a gente faz uma limpa desses dados, a gente quer dados que sejam úteis para a nossa pesquisa, a gente faz esse filtro dos dados que podem gerar bias, a gente usa de muitos modelos de aprendizado de máquina para ajudar a gente nessa parte, a gente faz essa análise de padrões, que a gente quer sempre buscar padrões entre os dados e a parte mais importante, eu nunca vou precisar de todos os dados que vêm junto com o telescópio. Não preciso mesmo, então você sempre filtra e você consegue reduzir a quantidade de dados que você tem de uma forma muito grande quando você faz. Então, hoje, a análise de dados e a ciência de dados, elas são áreas que estão extremamente fortes e vai ser muito difícil você encontrar um astrofísico que trabalha com isso e que não mexa com ciência de dados ou análise de dados, porque é muito dados, então qualquer forma que você tem de facilitar, de facilitar o processamento, a gente está indo. Então, Big Data é uma área que ficou muito forte dentro da astrofísica e é uma área que é aplicada em praticamente todo o projeto de pesquisa que envolve esse processamento dos dados. E a parte mais legal também é que a maioria dos projetos de pesquisa, eles têm acesso aos supercomputadores, tanto os supercomputadores de fora quanto os que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem o Santos Dumont e o Tupan, são dois supercomputadores que todos esses projetos de pesquisa que processam e trabalham com muitos dados, eles têm acesso e você pode processar os seus dados lá. Então, tem um pessoal que trabalha comigo que eles estão processando os dados já faz cinco meses e é por isso que a gente gosta de... que a gente gosta, não, que a gente afirma que a ciência é um produto muito longo prazo porque muito provavelmente os dados dele vão terminar de processar daqui a alguns vezes e ele vai ver que não era aquilo e vai começar aquele loop e a gente sempre analisando os resultados, testando de novo, analisando, testando, e é muito longo prazo. Esses supercomputadores eles estão assim, é incrível, a gente jamais poderia processar a quantidade de dados, eu chuto que o último arquivo de dados que eu peguei já era imenso, que nem um computador muito bom assim que você tenha conseguiria começar a processar, então a gente já começa processando esses dados muitas vezes nos supercomputadores ou na nuvem, mas quando é dependendo, isso depende muito do projeto de pesquisa e da grana, né, é a grana que tem porque computação em nuvem para essa quantidade de dados sairia muito caro, aliás, sai muito caro. Então, o Santos Dumont e o Tupan, a maioria das universidades hoje que fazem pesquisa, elas podem fazer um pedido para os supercomputadores para terem acesso e poderem processar os dados nesses supercomputadores. E não só, não necessariamente precisa ser no Brasil, você pode usar outros supercomputadores, a IBM, por exemplo, ela tem uma área de pesquisa muito grande e ela tem o supercomputador, né, então tem pesquisas da área de geografia que rodam no supercomputador de lá e aí é muito dessa parte burocrática de ter acesso. mas hoje, apesar de termos os supercomputadores, a computação em cloud é bem mais comum. Então, quando chegou, né, a computação em nuvem, facilitou muito a vida dos astrônomos, porque antes não tinha, né, antes não tinha como, tanto que se você reparar nos últimos 10, 15 anos, a gente teve muitas descobertas no ramo da astrofísica, porque a evolução da tecnologia, a evolução da computação permitiu que isso aconteça. O processar, processar dados em nuvem, fez uma maior colaboração entre cientistas, trouxe um tempo mais hábil para a gente poder fazer, e porque antes, quando, a gente não teve, para ser sincero, antes de chegar a, antes de chegar a computação em nuvem, a gente não teve tantas descobertas, porque era assim, os astrônomos, eles faziam downloads de uma, dados bem limitados e processavam isso de forma, de forma local. E isso, assim, de pouco em pouco, e por isso, muito, muito mais longo prazo do que já costuma ser para poder ter algum tipo de resultado. Então, quando a computação em nuvem chegou, foi assim, foi uma revolução, sabe, para o ramo científico que trabalha com dados que é a astrofísica. Porém, a gente sabe que a computação em nuvem é muito caro. Então, esse, diferente do, de usar os supercomputadores e a nuvem, o problema é justamente esse, é o dinheiro. Então, vamos supor que eu estou trabalhando com 50 terabytes de dados. Não posso chegar lá e colocar em algum serviço, algum provedor e ficar rodando a minha pesquisa, né? Alguém, uma hora, vai ter que pagar por isso. E é por isso que as pesquisas em todos os, todo mundo, né, as pesquisas, elas recebem um dinheiro e você precisa fazer parte dentro desse, desse dinheiro que as pesquisas recebem para poder processar esse dado em nuvem. E aí, é muito engraçado porque todo mundo que é, 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 novato, né, na, que é calouro da graduação, da pós-graduação, que faz pesquisa, os orientadores eles já não deixam nem chegar muito perto porque, porque tem, pode ter, fazer alguma, alguma mesmo. Sim, Augusto? Alguém levantou a mão? Ou eu estou doido? Augusto. Desculpa, pessoal, cliquei errado aqui. Desculpa. não tem problema, não. E, assim, quando a gente chega, você não pode já, a gente não faz testes, a gente não brinca direto em nuvem, não, a gente só envia para processar esse nuvem quando já passou por muitos testes com a gente, a gente já fez isso inúmeras vezes, então a gente coloca porque é realmente muito dinheiro, muito dinheiro, principalmente quando a gente está falando de pesquisas que tenham um orçamento muito limitado. Então, esse é o problema, essa é a desvantagem e vantagens entre os supercomputadores que a gente tem e a computação em nuvem. Hoje, é muito mais comum a computação, o processamento que a gente faz em nuvem, inclusive, a maioria dos serviços de cloud que a gente tem, eles têm recursos para a área de pesquisa, sabe? Então, você tem esses pacotes, preços e etc., que são muito mais acessíveis quando você está fazendo pesquisa. A maioria das universidades, que eu posso dizer das universidades públicas aqui no Brasil, elas também têm um range que você pode usar para processar seus dados, mas como qualquer processo que você ainda está levantando sua hipótese, você vai fazer isso muito provavelmente começando pelo seu computador com o número bem reduzido de dados, depois você vai formular uma ideia, você vai falar, olha, agora eu preciso processar mais dados, então você vai começar a processar seus dados na nuvem. E aí, né, a gente chega, depois de todo esse processamento, a gente vai para os resultados. Volto mais uma vez na parte de cercar. muito provavelmente você não vai ter resultados positivos na primeira vez que você usar, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, vai ficar, é demora, e é isso que faz o método científico ser tão assertivo, porque são testes, experimentos, testes, experimentos. E aí, entra uma área que é extremamente importante para a gente, que é a área da qualidade dos dados. Quando você vai trabalhar com big data dentro de uma área tão grande, você precisa ter qualidade nos seus dados para garantir que essas, testar novamente, ver os resultados, testar, não saia tão custoso para você, tanto em termos de preço, quanto em termos de tempo. Então, por exemplo, esse meu colega que já está processando os dados dele tem cinco meses, não dá para ficar esperando a cada cinco meses ver o resultado negativo e ver que os seus dados tinham algum tipo de baias, seus dados faltou, faltou informações que são chaves. Então, a qualidade dos dados é uma área que entra lá no processo já de mineração que você faz uma análise muito detalhada dos dados que você está usando para não ter esse tipo de problema, porque aqui, né, na indústria e no mercado a gente também tem esse problema, a gente também não pode ficar brincando com o processamento de dados para ficar agora o resultado funcionou, agora não deu. E aí, é por isso, inclusive, que a ciência de dados tem ajudado tanto a área que é justamente para a gente não cometer esses erros. E aí, eu coloquei uma frase que é muito importante para a ciência que a ciência não é baseada em respostas, ela é baseada em perguntas. Eu não quero achar respostas, mas eu quero entender quais perguntas eu tenho que ir atrás. quando você sabe a pergunta que você está fazendo é muito mais fácil de você lidar com os dados. Então, trabalhando com os dados eu tenho uma pergunta que eu quero que seja respondida e não uma resposta que eu quero encontrar com esses dados. Por quê? Quando eu penso na resposta que eu quero encontrar é muito provavelmente eu vou usar daquela parte que eu falei lá no início sobre o ceticismo com os dados que você tem que ter de resoluções minhas sobre aqueles dados. Então, o foco eu acho que estão de geral inclusive de Big Data é muito mais sobre as perguntas do que as respostas que a gente vai ter. e aí essa parte de sempre extrair informações úteis que é a mesma coisa que a gente que a gente faz aqui no dia a dia da TI nunca incluir informações que podem te dar uma falsa que podem te dar causalidade diferente do que você está esperando. obviamente a gente tem um processo bem bem rigoroso quando publicar um artigo a gente tem revisão de pares tudo que você faz ele passa por uma revisão muito bem detalhada então, por exemplo os dados que eu estou trabalhando hoje quando eu publicar o artigo deles ele vai passar por uma revisão de pares ou cientistas de dados vão revisar todos os dados que eu usei todas essas informações porque é um processo rigoroso mas não é porque você tem um processo rigoroso no final que você não tem que sempre validar o tipo de dados que você está usando inteligência artificial e a aprendizagem de máquina ficou muito comum hoje hoje, por exemplo para buracos negros eles usam fortemente deep learning para poder fazer detecção dos buracos negros e por isso que a presença de cientistas da computação está ficando cada vez mais forte na academia porque a gente quer muitas pessoas que saibam fazer essa ciência para a gente quando trabalhando com dados astronômicos mas é aquela repetição a gente vai sempre processar nossos dados ver os resultados analisar e considerando o astronômico ou data que a gente tem a gente precisa ter realmente muito cuidado com os tipos de dados que a gente vai mexer porque vai ter um custo muito significativo de preço e tempo então você acaba tendo que lidar muito com otimização paralelismo cada vez mais conceitos para poder facilitar o seu dia a dia de forma que não saia muito caro para você a gente está finalizando vou deixar essa frase que eu gosto muito do Carl Sagan que a gente é o cosmo então tudo a forma como eu estudo uma galáxia não é diferente do que está em mim eu sou feita literalmente da mesma coisa que estar em uma galáxia então estudar o universo é uma poesia muito bonita e é isso alguém tem alguma pergunta deixa eu abrir aqui Gabriel você foi o primeiro boa tarde pessoal Bruna parabéns pela apresentação foi excelente e eu tenho uma dúvida bem de iniciante mais uma curiosidade mesmo mas quando você fala de processamento de dados que tipo de processamento é esse qual o tipo de dados que você recebe e processa e qual o tipo de retorno que você gera vou usar como referência os que eu uso tá hoje por exemplo eu tenho todos os dados daquele observatório do PRLG que eu mencionei para você e ele colecta enfim deixa eu dar um overview maior quando uma partícula de alta energia que é muito maior do que as outras partículas do universo ela entra na atmosfera ela decai em inúmeras outras partículas subpartículas isso a gente chama de chuveiro esse observatório que eu tenho ele coleta esses chuveiros e aí tem várias questões em aberto sobre os chuveiros uma delas é por que que ele por que que as partículas são tão energéticas da onde elas vêm por que que elas vêm e por que que elas são tão incomuns quanto ao restante então quando eu processo os meus dados eu tenho as informações sobre o nível da atmosfera que essa partícula tá qual que é a partícula qual que é a energia dela e eu faço eu tenho métricas e definições eu posso usar alguns modelos pra poder pra poder fazer regressões pra poder tirar correlações entre esses dados e poder entender ah entender a frequência eu posso por exemplo hoje o que eu tô tentando entender é um negócio é um atributo o que a gente chama é x máximo né que é o o ponto mais alto dessa partícula pra gente e isso tudo eu não consigo fazer de forma manual então eu pego os meus dados que são gigantescos de todos os chuveiros que que o observatório coletou nos últimos 10 anos e aí eu tento tirar as informações desses dados então eu vou lá e escrevo escrevo os meus códigos para me dar me dar informações sobre os cruzamentos de informações que eu estou querendo fazer esse é um dos exemplos mas o outro por exemplo é a foto do buraco negro eles pegaram todo o que tava coletando e baseado na na energia né em volta do do buraco negro que é esse eco que ele faz que é assim que a gente consegue ver a imagem etc eles conseguiram fazer a imagem depende do tipo de pesquisa e do que você tá perguntando pros seus dados o que eu tô tentando entender hoje é da onde que elas vêm então eu faço cruzamentos nos meus dados e deixo eles processarem pra poderem me dar algum tipo de resultado e eu analisar entendi entendi faz sentido obrigado nada Diogo Oi Bruno também primeiro de tudo né para me parabenizar pela tua apresentação foi excelente e pelo teu conhecimento também demonstrou muito conhecimento do que tu tá passando aí né minha dúvida é você sendo QA né e analisando isso como é que como é que tu valida por exemplo que todos esses teus dados esses teus processamentos o algoritmo dele tá correto por exemplo se a informação que tu processou realmente o algoritmo fez o processamento correto do que tava esperando porque pode ser que teu dado venha errado mas não porque não porque realmente não era o que tu tava esperando mas porque o algoritmo processou de um jeito que não era o correto como é que tu valida isso é essa pergunta é excelente porque eu acho que o problema mais comum que a gente tem né voltando um pouco o que eu falei que a ciência ela é muito colaborativa você nunca vai fazer experimentos sozinhos então por exemplo hoje no meu grupo de pesquisa só tem físicos e eu que sou eu sou a única pessoa formada em computação então quando eu tenho os resultados muitas vezes por exemplo eu escrevi o código e eu não sei analisar se eles estão corretos então os físicos a gente aí a gente tem muita validação que a gente que a gente se baseia em estudos de outras pessoas resultados previamente obtidos por outras pessoas que também estavam estudando os mesmos dados mas a gente faz uma análise manual também pra ver se aqueles resultados que a gente tava que a gente recebeu são resultados válidos agora sobre a parte de do algoritmo né como é que eu garanto que o algoritmo em si não tem não tem nenhum erro uma tentativa e erro então eu vou escrever e essa é uma das partes boas de de ter experiência de ter experiência do mercado que eu pelo menos que eu pelo menos acho nossa que susto caiu o negócio que eu pelo menos achei quando eu fui pra academia que é é bem da cara a tapa que você teve durante a sua experiência com o mercado então você já participou de projetos você fez uma coisa e não deu certo e aí o que você fez pra aprender com seus erros do de código pra melhorar no futuro então o que a gente o que a gente faz hoje aí mas tem uma diferença né quando a gente fala de escrever esses algoritmos muito provavelmente você não você vai usar de recursos muito bem muito bem estruturados de estatística e ciência de dados sim coisas que foram qualidades antes no caso exato então por exemplo agora a gente tá usando o Monte Carlo isso não é uma coisa não estou desenvolvendo ele eu posso estar aplicando sozinha mas eu não estou desenvolvendo o algoritmo sabe não estou desenvolvendo o método então na maioria das vezes vai ser assim porém quando é né nessas situações que você mesmo vai escrever que não é o caminho ideal a se seguir porque é muito você vai ter que fazer muito mais testes é isso testes e aí essa é a vantagem de CQA porque teste já tá parte do meu dia a dia mas uma das razões por exemplo pela qual o meu esse root que é o framework que eu mostrei no início eu uma das coisas que eu fiz foi não usar ele porque eu queria usar o Python e eu queria usar as bibliotecas do Python então trabalhando com meu orientador e com as outras pessoas da pesquisa a gente que olha podemos mas a gente vai ter que testar muito mais do que a gente testaria os resultados usando o root porque o root já é algoritmos muito bem testados entendeu então é mais escolhas mesmo do tipo de caminho que você tá fazendo na sua pesquisa da confiança que você tem como eu gosto de ter mais controle sobre os dados que eu estou que eu estou usando pra processar eu prefiro fazer do caminho do caminho separado do caminho onde eu tenha mais controle do que se eu usasse algum desses frameworks mais 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 robustos assim sabe certo eu só vou aproveitar já que eu fiz uma pergunta vou fazer uma segunda com relação a isso também tá e esses testes no caso eles tem você faz teste unitário por exemplo do que tu faz da tua dos teus algoritmos para validar isso ou como esses softwares fazem isso eles se preocupam com esse tipo de qualidade ou sim e não se for sobre a qualidade do software sim então a gente da mesma forma que os softwares que a gente usa hoje aqui na no mercado eles tem todo esse processo de qualidade eles muito provavelmente apesar de terem sido testados e consumidos por cientistas eles foram desenvolvidos por por devs e por bom cientistas da computação também mas por pessoas com experiência em desenvolvimento de software então eles vão ter sim toda essa parte de qualidade que a gente tem no mercado mas sobre dar testes do resultado que o software provê provê não porque ele também não sabe sabe e é muita coisa de predição então é igual fazer testes para aprendizado de máquina sabe é um desafio porque você não conhece bem os resultados que você pode ter mas do software das funcionalidades do software sim igualzinho no mercado show obrigado eu tenho mais umas mil perguntas mas eu não vou deixar o resto pode me mandar no chat depois quem me conhece sabe porque eu adoro falar disso mais alguém tem alguma pergunta? não acho que terminamos Cauê bem Bruna muito obrigado por tanto conhecimento aí compartilhado sem dúvida eu aprendi muito foi muito enriquecedor eu acho que para todos nós aqui e pessoal muito obrigado pela presença de vocês por estarem aqui em mais um dia da Tech Week e deixo aqui o convite que amanhã teremos o encerramento último dia da semana aí da Tech Week e muito obrigado por todos estarem aqui um abraço tchau 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 tchau